E aí, fala molecada, Linker na área, trazendo aí hoje, rapaziada, mais um vídeo pra vocês sobre trade, velhos. Como vocês podem ver aqui, com as nossas trades aí, eu tô com 20.480 coins. Eu queria falar pra vocês aí já, deixar um pouquinho claro, cara, que trade não é um negócio que cai do céu, não é um negócio fácil. Então, se você não tem paciência, mano, ou não gosta muito, não tem outra solução a não ser jogar, ou comprar FIFA Points, ou comprar coins. Lembrando que comprar coins, cara, é contra as regras da EA, e aí você corre o risco aí ainda de ser banido. Então, Manu, eu vou mostrar aqui pra vocês um método hoje que eu tô usando pra fazer trade, e um método que eu uso aí pra tentar vender os meus jogadores o mais rápido possível. E é isso aí, então. Sem mais enrolação, eu vou começar a mostrar aqui pra vocês como que tá rolando essa parada. Como vocês podem ver aqui, a minha lista de transferência tá quase cheia, eu tava fazendo trade aqui com o Marcelo e com o Kuleman. Eu espero aí tentar continuar fazendo com esses dois. E a primeira dica que eu tenho pra vocês aqui, rapaziada, é que vocês achem um jogador, porque vocês podem até tentar procurar na internet bons jogadores pra fazer trade, ou tentar fazer com o Kuleman e com o Marcelo. Só que o que acontece? Como eu tô fazendo, outras pessoas também já estão fazendo, acaba que você vai só encher mais o mercado, e com isso vai aumentar o preço do jogador, e você não vai conseguir fazer trade com ele, nem o cara que tava fazendo vai conseguir fazer também. Então, o que eu indico pra vocês é vocês tentarem achar um jogador de média ali de valor até 2 mil coins no máximo, cara. O ideal mesmo é você conseguir fazer aí com um jogador de até mil coins, porque, pensa aqui, eu vou dar um exemplo no meu caso, eu tenho 20 mil coins. Se eu fizer e achar um jogador de até mil coins, cara, ganhando 100 coins em cada um, eu vou conseguir dar 20 lances em jogador, né? Isso é bem mais do que se eu for fazer, por exemplo, em um jogador que é 2 mil, aí eu vou dar só 10 lances, né, cara? Pensa aqui comigo, você vai tá deixando de dar lance em mais 20, cara. Então, o ideal aí é você achar um jogador que vale até mil coins, né? O valor de compra máxima dele, eu vou mostrar isso pra vocês nesse vídeo, e vender ele aí ganhando 100 coins em cada um, e com isso você vai potencializar os seus lucros, beleza? Assim que você conseguir, por exemplo, chegar a 30k, aí, mano, você pode tentar achar um jogador mais caro onde você lucre mais, porque 30k, você vai conseguir dar lance em 30 jogadores, e o espaço ali pra lance é só 30. Então, você pode mudar aí pra jogador, por exemplo, de 3k, e tentar dar lance em jogador mais caro onde você vai lucrar mais nesse jogador que, teoricamente, vai ter um investimento maior. Então, vamos limpar aqui a nossa lista de transferência pra eu começar a mostrar pra vocês como eu tô fazendo. Vou dar um exemplo aqui do Marcelo, beleza? Aqui já no mercado de transferência, cara, eu vou procurar aqui o Marcelo, ele que é 81, e a gente vai ver aqui quanto que ele vale, ó. A gente vai procurar aqui, por exemplo, 1.700, a gente vai buscar, e 1.700 só tem um Marcelo, então, se só tem um, significa que se você pagar até 1.500 nele, jogadores de até 2.000 coins, velho, vocês podem pagar, tipo, 200 coins a menos, porque você vai estar lucrando sempre 100 coins, é um macete esse aí. Então, vamos procurar aqui 1.800 e ver quanto que tem. 1.800, 28 minutos, é o primeiro aqui, ó, que vai sair. Então, o que que acontece, cara? Tem só uma página, mano, então... Tem mais? Tem uma página e um pouquinho. Então, o que que acontece? Vocês podem aí, facilmente, quando tem uma página, velhos, comprar o jogador, tentar comprar entre 1.500 e 1.600, que você vai vender por 1.800. Se você quer girar a moeda mais rápido, você tem que pagar no máximo 1.500 pra vender por 1.700, como vocês viram lá, só tinha um, é colocar e vender, praticamente. Nesse aqui de 1.800, você pode pagar até 1.600, mas vai demorar a vender mais um pouquinho, tranquilo? Aí, isso depende de você, se você tem tempo ou não, se você quer só dar o lance e esperar, ou se você quer acompanhar o mercado, eu vou mostrar isso aqui no decorrer desse vídeo também. Então, quando você já viu aqui quanto que vale o jogador, cara, você vai partir pra 3, né? Aqui, ó, você vai limpar aqui de 1.800, beleza? Então, o que que acontece? De 1.800, você colocou ali já a sua base, né? Por quanto você vai vender? 1.800, você vai colocar aqui, ó, 1.600, na verdade, 1.500, né? Um a menos, no preço do lance mínimo e vai buscar, cara. Aí, quando você buscar aqui, já tem aqui um de 1.500, ó, aí você vai dar lance, mano. 1.600, vem dar lance nesse, coloca 1.600 nesse, dá lance. E dar lance em todos, até acabar suas cões ali, ou até você ver que não compensa mais. 1.600, e vai dando lance, velho, vai dando lance. Aí, o que que acontece? Aqui já tá chegando nos 8 minutos, mano. Então, olha só, uma chance de potencializar mais ainda os seus lucros. Por exemplo, você pode dar lance até 10 minutos, certo? Aí, você vem aqui, se você tiver moedas também, né? Até 10 minutos. Aí, vamos supor, aqui, ó, sobrou 7 mil moedas. Você pode procurar um outro jogador, mais ou menos nessa faixa de preço, e dar lance nele. Assim, você vai ficar 10 minutos, de 10 em 10 minutos, você vai dar lance. O que você tiver ganho no lance, você vai vender lá no mercado de transferência, colocar pra vender, e vai repetir esse movimento. Se você não tiver muita paciência, cara, você vem aqui e dá lance em todo mundo, até acabar suas cões, e marca ali o tempo, e vai fazer alguma coisa, se você estiver no trabalho, ou em casa mesmo, e depois jogar algum jogo, sei lá, e depois você volta, vê quantos você ganhou, e coloca pra vender, beleza? Ó, 1.600, eu vou esperar acabar esses 3 minutos, né, esses minutos aqui, e depois eu ver se eu conseguir comprar algum e coloco pra vender pra vocês verem. Galera, enquanto tá comprando lá, véi, vocês podem tentar fazer outra coisa também. De vez em quando, vocês já sabem aqui que ele tá saindo por 1.800, né, o valor máximo dele, ó, vocês vêm aqui, tá lá, pá, 1.800, lembra, véi, demais da conta, de pelo menos de 1 em 1 hora, ou de 2 em 2 horas, vim aqui e verificar se esse realmente tá sendo o preço que ainda tá o Marcelo, porque o mercado tá muito instável. Do nada ele pode ter um hype, acabar os jogadores, ou do nada pode baixar o preço, então você tem que tá sempre atento nisso aqui. Então, beleza, a gente já viu que é 1.800 ainda, né, você vem aqui e coloca 1.800, 1.600, né, que é o tanto que você tá pagando e vai tentando comprar. Vai voltando, isso aqui chama Snipe, né, véi, todo mundo deve saber isso aí, mas acontece que aqui é a forma que você vai ganhar mais quantidade de coins. É um pouco chato, sim, de fazer, mas é onde você consegue pegar, às vezes, o jogador por 1.000, 1.100 coins, então você vai ganhar bem mais. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês aí é sobre o período do dia, véi, porque, por exemplo, durante o dia, eu já notei esse comportamento aqui no mercado, que durante o dia, véi, os jogadores têm um determinado preço, e durante a noite, depois das 19 horas, mais precisamente, os jogadores têm outro preço. Então, vamos dar de exemplo aqui o Marcelo, que eu reparei ontem. O Marcelo, ontem ele era 1.400 coins, hoje ele já teve um hype pra 1.800. Ontem eu fiz bastante trade com o Marcelo, inclusive postei lá no meu Instagram, se você quer ficar por dentro aí de dicas exclusivas, velhos. É só me seguir nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram, o link tá na descrição. Então, continuando aqui, eu reparei esse comportamento do mercado, sempre reparei desde o FIFA passado, e o que que acontece? Ontem o Marcelo saía por 1.400 coins. Então, depois das 19 horas, então, galerinha, ele abaixou o preço, abaixava o preço ali pra 1.200 coins, pra venda rápida. Então, você ia pagar 1.000 coins nele, certo? Então, beleza, você ia lá e pagava 1.000 coins, e ia continuando pagando ali, fazendo sua trade. E a dica é a seguinte, antes de dormir, cara, a gente conseguiu achar um aqui, ó, vamos comprar. Antes de dormir, velho, já compraram, os caras são ratos. Antes de dormir, então, a minha dica é você pagar lá, por exemplo, investir todas as suas coins em todos os Marcelos, ou em todos os jogadores que você estiver fazendo trade, e pagar, por exemplo, ali, 1.000 coins, certo? Que é o preço da noite, e colocar pra vender por 6 horas no valor que você estava comprando de manhã. Então, por exemplo, você pagou, à tarde, você estava pagando 1.200 e vendendo por 1.400, à noite, estava pagando 1.000 e vendendo por 1.200, então, à noite, você vai pagar 1.000 e vai colocar pra vender, tipo assim, por 6 horas à noite, quando você for dormir lá, depois da meia-noite, 10 horas, e colocar, pagou 1.000, né, e vai colocar o preço de vender do dia, então, você vai colocar 1.300, 1.400. Com isso, você vai ganhar 400 coins ou 300 coins, é um lucro bem maior que dá pra fazer aí com qualquer jogador durante a noite, então, caras. Essa dica aí eu já usei demais, e foi uma das maneiras que eu mais ganhei coins no FIFA 18. Eu fazia isso muito com quadrado, principalmente com troca de posição, que é uma coisa que eu vou tentar fazer um vídeo aí também, posteriormente, pra mostrar pra vocês. Não sei se deu pra entender muito bem tudo que eu falei, velhos, mas qualquer coisa, deixa nos comentários, qualquer dúvida, que eu posso tentar esclarecer pra vocês o máximo possível aí, beleza? Enquanto vai passando o tempo aqui, rapaziada, eu dou outra dica aqui pra vocês. Os jogadores que vocês veem, você vai falar assim, ah, Linker, eu não sei que jogador usar pra fazer trade. Você vai usar um jogador, cara, que todo mundo quer usar no começo do FIFA, um jogador que é usável. Esse Marcelo aqui eu não gosto muito por causa do ritmo dele, né, corre pouco, mas vocês veem que tá dando certo pra fazer. Então, por exemplo, zagueiro, você vai usar um cara ali que corre até 70, tem defesa de 78 e físico 78 mais, tranquilo? Lateral, você vai procurar um cara que corre, tem uma defesa e um físico bom. Volante, você vai procurar um cara parecido com um zagueiro, com um ritmo 70, uma defesa e um físico e um passo legal. Um meio de campo armador, você vai procurar um cara que você usaria nesses valores de coins, até mil coins, beleza? Essa é uma dica aí muito boa e espero aí que vocês consigam fazer trade. Se tiverem resultados, deixa nos comentários. Galera, voltando então depois dos 10 minutos, né, a gente comprou aqui, ó, um bocado de Marcelo, né, Marcelo, cara, um bocado de Marcelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis, Marcelo, a gente comprou. Então agora é só a gente listar pelos 1.800 e continuar isso aí, velho, fazendo isso aí. Todas essas coins que eu fiz aqui eu consegui sem fazer DME nenhum. Eu não vou fazer nenhum DME até o lançamento do FIFA, mas tem muita gente aí fazendo, né, falando que tá saindo barato e lucrando bastante, né, tirando bons jogadores. Só que eu não vou fazer isso, galerinha, pelo seguinte fato, manos. Agora tá saindo barato pra fazer, beleza, mas ainda tá saindo barato também os jogadores que a gente tá tirando nos packs. Então, pra mim, eu não vou fazer agora. Eu acho que não compensa muito, eu acho que os jogadores vão valorizar bastante. Só que eu tenho uma dica pra isso aí, velhos. Se você quer ficar por dentro, então, dessa dica que eu vou dar, galerinha, sobre os DMEs, me segue lá no Instagram ou no Twitter que eu vou postar essa dica lá depois, beleza? Eu posso fazer aqui pra vocês, se vocês quiserem, esse DME inicial ou alguma coisa do tipo, mas é bem fácil de fazer. Acredito que ninguém tem dificuldade pra fazer. E é isso aí, listei todo mundo. Então depois aí, você vai vendendo e vai fazendo isso aí. e vai dando lance em outros Marcelos ou em outras cartas. Lembra aí de procurar um jogador exclusivamente seu que você acha que dá pra fazer. Você vai, com certeza, tentar fazer com o Marcelo, que eu tô ligado, mano, eu tô ligado. Mas pode ser que você não consiga porque vai estar de outras pessoas fazendo ou eu mesmo vou estar fazendo, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, então, mano. Se foi útil pra você, deixa o seu like, não custa nada. E é isso aí. Se você curtiu o conteúdo do canal e ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho aqui pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. A gente tem vídeo novo todos os dias. E espero trazer aí dicas de trade pra vocês até o lançamento do FIFA. Quando lançar a previsão dos grandes confrontos, vocês estão ligados? A gente vai ficar rico junto nesse FIFA aí. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixa nos comentários se vocês acharam alguma coisa, se vocês acharam produtivo. Se vocês gostaram das dicas. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço a todos. E eu fui! E aí 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 E aí